Já se arrependeu, quer bater em minha porta, quer que eu te aceite de volta. Você gosta de mim, eu sei que você gosta, é a ria das quatro rodas. Braças de paixão! Será? Será? Será que é sério ou de brincadeira? Será? Veja lá, tão falando de você, muita besteira. Vieram me contar que cê tava bebendo, que tava sofrendo, ouvindo o nosso modão, canta de chorando. Agora nessa dependência, vive na carente, sem sofrência, toda noite sonha comigo voltando. Vieram me contar que cê tava bebendo, que tava sofrendo, ouvindo o nosso modão, canta de chorando. Agora nessa dependência, vive na carente, sem sofrência, toda noite sonha comigo voltando. Já se arrependeu, quer bater em minha porta, quer que eu te aceite de volta. Você gosta de mim, eu sei que você gosta, é a ria das quatro rodas. Já se arrependeu, quer bater em minha porta, quer que eu te aceite de volta. Você gosta de mim, eu sei que você gosta, é a ria das quatro rodas. Vieram me contar que cê tava bebendo, que tava sofrendo, ouvindo o nosso modão, canta de chorando. Agora nessa dependência, vive na carente, sem sofrência, toda noite sonha comigo voltando. Vieram me contar que cê tava bebendo, que tava sofrendo, ouvindo o nosso modão, canta de chorando. Agora nessa dependência, vive na carente, sem sofrência, toda noite sonha comigo voltando. Já se arrependeu, quer bater em minha porta, quer que eu te aceite de volta. Você gosta de mim, eu sei que você gosta, é a ria das quatro rodas. Já se arrependeu, quer bater em minha porta, quer que eu te aceite de volta. Você gosta de mim, eu sei que você gosta, é a ria das quatro rodas. Já se arrependeu, quer bater em minha porta, quer que eu te aceite de volta. Você gosta de mim, eu sei que você gosta, é a ria das quatro rodas. Você gosta de mim, eu sei que você gosta, é a ria das quatro rodas. Você gosta de mim, eu sei que você gosta, é a ria das quatro rodas. Cria meu sorriso na tua mala, ouvi falar que vai se mudar daqui. Eu não tô bem, será que não me cabe nessa mala aí também? Mas ficar imaginando não vai adiantar nada E nem ficar sentado esperando você chegar Ouvi falar que vai se mudar daqui E vai levar a minha alegria, meu sorriso na tua mala Ouvi falar que vai se mudar daqui Eu não tô bem, será que não me cabe nessa mala aí também? Eu não tô bem, será que não me cabe nessa mala aí também? Você sabe o que tem como entre o celular do seu amor e uma cebola Preste atenção, vou te dizer agora Se pegar, cê chora, se pegar, cê chora Se pegar, cê chora Foi só um videozinho do grupo que baixou sem querer Se o contatinho ligar não pode atender Vai jurar pelo gato e o mial tem sete vidas, ele não vai morrer No WhatsApp, é o líder da resenha, o rei da malandragem Se ele te der a senha, não queira saber Cê não vai entender E é melhor não ter Você sabe o que tem como entre o celular do seu amor e uma cebola Preste atenção, vou te dizer agora Se pegar, cê chora Se pegar, cê chora Se pegar, cê chora Você sabe o que tem como entre o celular do seu amor e uma cebola Preste atenção, vou te dizer agora Se pegar, cê chora Se pegar, cê chora Se pegar, cê chora Telefone pra show 71-981-22-9865 Ou 71-9965-50236 Foi só um videozinho do grupo que baixou sem querer Se o contatinho ligar não pode atender Vai jurar pelo gato e o mial tem sete vidas, ele não vai morrer No WhatsApp, é o líder da resenha, o rei da malandragem Se ele te der a senha, não queira saber Cê não vai entender E é melhor não ver Você sabe o que tem como entre o celular do seu amor e uma cebola Preste atenção, vou te dizer agora Se pegar, cê chora Se pegar, cê chora Se pegar, cê chora Você sabe o que tem como entre o celular do seu amor e uma cebola Preste atenção, vou te dizer agora Se pegar, cê chora Se pegar, cê chora Se pegar, cê chora Você sabe o que tem como entre o celular do seu amor e uma cebola Preste atenção, vou te dizer agora Se pegar, cê chora Se pegar, cê chora Você sabe o que tem como entre o celular do seu amor e uma cebola Preste atenção, vou te dizer agora Se pegar, cê chora Se pegar, cê chora Se pegar, cê chora Brasas e paixão Vem dançar com a gente Quem avisa amigo é Mas eu era mais que seu amigo Era o seu namorado E você não deu ouvidos Quem brinca com fogo se queima Eu só tenho a cara de besta Você nunca me enganou Eu fingia que eu não sabia Mas eu tinha detalhado Os seus passos e suas mentiras Quem brinca com fogo se queima Eu só tenho a cara de besta O pior é que agora Cê tem que engolir o soro Porque eu não te quero mais Nem pintada de ouro Não me diga que eu não avisei Não foi uma, nem duas, nem três Falei sério e você brincou Mas quando eu digo que acabou, acabou Mas quando eu digo que acabou, acabou Não me diga que eu não avisei Não foi uma, nem duas, nem três Falei sério e você brincou Mas quando eu digo que acabou, acabou Mas quando eu digo que acabou, acabou O pior é que agora Cê tem que engolir o soro Porque eu não te quero mais Nem pintada de ouro Não me diga que eu não avisei Não foi uma, nem duas, nem três Falei sério e você brincou Mas quando eu digo que acabou, acabou Mas quando eu digo que acabou, acabou Não me diga que eu não avisei Não foi uma, nem duas, nem três Falei sério e você brincou Mas quando eu digo que acabou, acabou Mas quando eu digo que acabou, acabou Não me diga que eu não avisei Não foi uma, nem duas, nem três Falei sério e você brincou Mas quando eu digo que acabou, acabou Mas quando eu digo que acabou, acabou Não me diga que eu não avisei Não foi uma, nem duas, nem três Fala em sério e você brincou Mas quando eu digo que acabou, acabou Mas quando eu digo que acabou, acabou Música Se já estamos misturando as meias Dividindo mesmo entre tom No meu quadro a roupa tem sua gaveta No seu banheiro já tem maquiagem e batom Adoro quando eu corro pra você assustada Você é meu herói, matador de baratas E depois de tudo a gente dá risada Se você já me deu a cópia da chave O que eu tô pensando acho que você sabe Eu quero acordar do seu lado toda manhã Ouvi seu bundinho, café croissant Duas cópias da gente Correndo no quintal Os altos e baixos de todo casal Eu quero nós dois bem juntinhos Até ficar bem velhinhos Bengala e crochê Até o final Eu e você Se você já me deu a cópia da chave O que eu tô pensando acho que você sabe Eu quero acordar do seu lado toda manhã Ouvi seu bundinho, café croissant Duas cópias da gente Duas cópias da gente Correndo no quintal Os altos e baixos de todo casal Eu quero nós dois bem juntinhos Eu quero nós dois bem juntinhos Até ficar bem velhinhos Bengala e crochê Até o final Eu e você Eu quero acordar do seu lado toda manhã Ouvi seu bundinho, café croissant São duas cópias da gente São duas cópias da gente Correndo no quintal Os altos e baixos de todo casal Eu quero nós dois bem juntinhos Até ficar bem velhinhos Bengala e crochê Até o final Eu e você Com a cana Eu e você Eu e você Agome Se você Tchau Se você Que beleza Pela Você Seu polícia, aplique a multa Que eu vou pagar Seu polícia, que fique claro Que é por causa dela que o senhor vai multar Ela terminou comigo, seu guarda Eu não dei nenhum motivo Do nada ela surtou, parou Me olhou, disse tá tudo acabado Ela terminou comigo, seu guarda Por isso eu vivo deprimido Sei que estou errado dirigindo, bebendo Mas é por culpa dela que eu estou sofrendo Seu polícia, aplique a multa Que eu vou pagar Seu polícia, que fique claro Que é por causa dela que o senhor vai multar Ela terminou comigo, seu guarda Eu não dei nenhum motivo Do nada ela surtou, parou Me olhou, disse tá tudo acabado Ela terminou comigo, seu guarda Por isso eu vivo deprimido Sei que estou errado dirigindo, bebendo Mas é por culpa dela que eu estou sofrendo Seu polícia, aplique a multa Que eu vou pagar Seu polícia, que fique claro Que é por causa dela que o senhor vai multar Seu polícia, aplique a multa Que eu vou pagar Seu polícia, que fique claro Que é por causa dela que o senhor vai multar É, paixão, será que eu vou dedicar carinhosamente ao meu empresário? Se vai nascer doente! Meu orgulho caiu quando subiu o álcool, aí deu ruim pra mim E pra piorar, tá tocando modão de arrastar um chifre no asfalto Tô tentando te esquecer, mas meu coração não entende De novo afastando esse par, afogando a saudade num querosene Vou pesando as copas, abraçando as garrafas, solidão é companheira nesse risco a faca Enquanto cê não volta, eu tô largado às traças, maldito sentimento que nunca se acaba Vou pesando as copas, abraçando as garrafas, solidão é companheira nesse risco a faca Enquanto cê não volta, eu tô largado às traças, maldito sentimento que nunca se acaba Tô tentando apagar Tô tentando apagar fogo com gasolina Meu orgulho caiu quando subiu o álcool Aí deu ruim pra mim E pra piorar, tá tocando um modão de arrastar Um chifre no asfalto, tô tentando te esquecer Mas meu coração não entende De novo eu fechando esse bar Afogando a saudade num querosene Vou beijando as copas, abraçando as garrafas Solidão é companheira nesse risco a faca E quando cê não volta eu tô largado as traças Maldito sentimento que nunca se acaba Vou beijando as copas, abraçando as garrafas Solidão é companheira nesse risco a faca E quando cê não volta eu tô largado as traças Maldito sentimento que nunca se acaba Oh, 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 a falta de você, bebida não ameniza Oh, 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 tô tentando apagar fogo com gasolina Oh, 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 a falta de você, bebida não ameniza Oh, 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 tô tentando apagar fogo com gasolina Oh, 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 oh Abrujou, acabou, pra que esconder esse falso amor Eu confiei, me entreguei, meu coração você machucou Noite do meu lado eu fico aqui imaginando Mas como eu pude cair nessa farsa de amor Parabéns pra você que me fez entender que minha paixão não é você Obrigado por vir mostrar esse amor falso Oh, parabéns pra você que me fez entender que minha paixão não é você Obrigado por vir mostrar esse amor falso Abrujou, acabou, pra que esconder esse falso amor Eu confiei, me entreguei, meu coração você machucou Noite do meu lado eu fico aqui imaginando Mas como eu pude cair nessa farsa de amor Parabéns pra você que me fez entender que minha paixão não é você Obrigado por vir mostrar esse amor falso Parabéns pra você que me fez entender que minha paixão não é você Obrigado por vir mostrar esse amor falso Parabéns pra você que me fez entender que minha paixão não é você Obrigado por vir mostrar esse amor falso Obrigado por vir mostrar esse amor falso Estúdio é... Empurra meu padrão, é qualidade Se morra Aconteceu Minha vida estava no lugar Tudo parecia se encaixar Foi quando eu te vi Escureceu Tudo que era verdadeiro em mim Num instante foi chegando ao fim Foi quando eu te vi E as loucuras dentro do cinema Aquela linda cena que a gente viveu E num quarto de motel barato Espelho fumaçado Um recado seu Uma paixão de contas literárias Você é a Julieta E eu o seu Romeu Amor proibido Vem cisir Que me faz bem Você me arranha E no final de tudo sou eu quem apanha Inventando sempre uma desculpa estranha Pra disfarçar as marcas desse nosso amor Para por favor Tô falando sério Pra quem se apressar em revelar o mistério Se existe sentimento não é adutério Você sempre soube que eu já tinha alguém Não venha com chantagem me fazer refém Não venha com chantagem me fazer refém Aconteceu Minha vida estava no lugar Tudo parecia se encaixar Foi quando eu te vi Escureceu Tudo que era verdadeiro em mim Um instante foi chegando ao fim Foi quando eu te vi E as loucuras dentro do cinema Aquela linda cena que a gente viveu E num quarto de motel barato Espelho fumaçado E um recado seu Uma paixão de contos literários Você é a Julieta E eu o seu Romeu Amor proibido Vem cisir Que me faz bem Você me arranha E no final de tudo sou eu quem apanha Inventando sempre uma desculpa estranha Pra disfarçar as marcas desse nosso amor Para por favor Tô falando sério Pra que se apressar em revelar o mistério Se existe sentimento não é adutério Você sempre soube que eu já tinha alguém Você me arranha E no final de tudo sou eu quem apanha Inventando sempre uma desculpa estranha Pra disfarçar as marcas desse nosso amor Fala por favor Tô falando sério Pra que se apressar em revelar o mistério Se existe sentimento não é adutério Se existe sentimento não é adutério Você sempre soube que eu já tinha alguém Não venha com chantagem me fazer refém Não venha com chantagem me fazer refém Tô enchendo o seu rosto no fundo do copo Toda noite eu tô bebendo pra poder te ver Feito miragem me confunde Me tirando o sono Eu passo a noite acordado querendo você A luz da lua acanhada atrás da cortina Toda noite espiava a gente se amar Depois que você foi embora Depois que você foi embora Esclareceu meu mundo Até a lua me deixou e não quer mais voltar Ai, 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 ai Durmo te chamando Ai, 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 ai Acordo chorando Tô bebendo toda a espiga do mundo Tô enchendo o copo que não tem fundo Já tentei largar, não vejo saída Volta e devolve a minha vida A luz da lua acanhada atrás da cortina Toda noite espiava a gente se amar Depois que você foi embora Esclareceu meu mundo Até a lua me deixou e não quer mais voltar Ai, 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 ai Durmo te chamando Ai, 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 ai E acordo chorando Tô bebendo toda a espiga do mundo Tô enchendo o copo que não tem fundo Já tentei largar, não vejo saída Volta e devolve a minha vida Volta e devolve a minha vida Volta e devolve a minha vida Tô bebendo toda a espiga do mundo Tô enchendo o copo que não tem fundo Tô enchendo o copo que não tem fundo Já tentei largar, não vejo saída Vida, volta e devolve a minha vida Por que cê tá chorando? Eu não tô entendendo Cê tá me assustando, lembro da noite sim Que a gente saiu, cê disse que ali Logo depois sumiu, da onde você tava Como assim vou ficar brava? Que história é essa que aconteceu? O cara que eu tava derrubo em cima de você foi E aí você ficou com ele, mas foi só uma vez Do que cê tá com medo de estragar a amizade? Nem fica preocupada, a gente resolve mais tarde Se quem tava comigo era ele, a culpa é dele Quem fez essa bagunça na nossa amizade é ele Não vou deixar de ser a sua amiga por causa de um qualquer E não respeito a mulher Se quem tava comigo era ele, a culpa é dele Quem fez essa bagunça na nossa amizade é ele Não vou deixar de ser a sua amiga por causa de um qualquer Que não respeito a mulher O cara que eu tava deu em cima de você foi E aí você ficou com ele, mas foi só uma vez, ok? Do que cê tá com medo de estragar a amizade? Nem fica preocupada, a gente resolve mais tarde Se quem tava comigo era ele, a culpa é dele Quem fez essa bagunça na nossa amizade é ele Não vou deixar de ser a sua amiga por causa de um qualquer E não respeito a mulher Se quem tava comigo era ele, a culpa é dele Quem fez essa bagunça na nossa amizade é ele Não vou deixar de ser a sua amiga por causa de um qualquer E não respeito a mulher É E não respeito a mulher O que é que eu faço agora? Se você não tá aqui O que é que eu faço agora? Eu não sei fingir que tô bem Tá na minha cara Tô morrendo de amor Tá na minha cara Me receita seu doutor Um remédio pra me tirar Dessa sofrência Uma solução pra me curar Da solidão Uma alternativa pra mudar A minha vida Ou quem sabe um novo amor Me receita seu doutor O que é que eu faço agora? Se você não tá aqui O que é que eu faço agora? Eu não sei fingir que tô bem Tá na minha cara Tá na minha cara Tô morrendo de amor Tá na minha cara Me receita seu doutor Um remédio pra me tirar Um remédio pra me tirar Dessa sofrência Uma solução pra me tirar Uma solução pra me curar Uma solução pra me curar Da solidão Uma alternativa pra mudar A minha vida Ou quem sabe um novo amor Me receita seu doutor Um remédio pra me tirar Dessa sofrência Uma solução pra me curar Da solidão Uma alternativa Uma alternativa pra mudar A minha vida Ou quem sabe um novo amor Me receita seu doutor Um remédio pra me tirar Dessa sofrência Uma solução pra me curar Da solidão Uma alternativa pra mudar A minha vida Ou quem sabe um novo amor Me receita seu doutor Louco pra te amar Cego no jantar E a mesa E a mesa pra um Ver você chorar Ver você chorar Roupas no sofá Sem motivo Raul Quando eu perguntei Pra onde é que eu ia Pra onde é que eu ia Desacreditei Foi tão fria Nem me ouvia Só dizia vai Desacreditei E que já não dava E que já não dava mais Como não Se é separação De onde é o trovão Que anuncia Quando a chuva vem Hoje eu saí Hoje eu saí Sem me despedir Só porque eu achei Que estava tudo bem Não me leve a mal Brigas de casal Como as nossas Todo mundo tem Se é pra te esquecer Como eu vou viver Se eu só tenho você E mais ninguém Não tenho nada além De amor pra te dar Mas trouxe flor Se quiser ficar Quando eu perguntei Pra onde é que eu ia Desacreditei Foi tão fria Nem me ouvia Só dizia vai Dizia vai E que já não dava Mas como não Se é separação De onde é o trovão Que anuncia Quando a chuva vem Hoje eu saí Sem me despedir Só porque eu achei Que estava tudo bem Não me leve a mal Brigas de casal Como as nossas Todo mundo tem Se é pra te esquecer Como eu vou viver Se eu só tenho você E mais ninguém Não tenho nada além De amor pra te dar Mas trouxe flor Se quiser ficar Se quiser ficar Se quiser ficar Se quiser ficar